Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Espero que 100%, tá? E é o seguinte, hoje a gente vai falar mais sobre The Day Before Acabou de rolar o evento de gameplay, tá? Essa gameplay foi divulgada somente pela IGN, porque a desenvolvedora teve parceria de divulgação com a IGN Então a gente vai conferir aqui pelo canal deles mesmo, certo? E assim ó, a gente já tá bem ligado no The Day Before, né? Vocês sabem que é um jogo de sobrevivência, jogado em terceira pessoa, de mundo aberto Pós-apocalíptico, muito louco Vamos parar de conversinha enfiada e bora, né? Bora que eu quero conferir junto com vocês essa gameplay Vamos ver como é que ficou Nossa Olha a fumaça em cima da água Sí, tá? Tá? Vamos lá. Cara, a ambientação tá muito bonita. E o interessante é que por ser um projeto que tá em andamento ainda, a gente não vê cenário carregando com uma alta taxa de bits, tá ligado? Nossa, olha que louco. Tô me sentindo jogando mid-runner aqui, tá ligado? Assistindo mid-runner, né? Nossa, mas tá muito bonito, velho. E olha que nem tem 4K, tá, galera? Mas provavelmente a gente vai ter essa experiência, tá? Eita, mano. Mano, furou os pneus, parece. Caraca. Vai ter que pegar outro carro agora, já era. Um Jeep lá na frente. Já tinha sido falado que o sistema de craft desse jogo vai ser impressionante, tá? Quando a gente fala de jogos de sobrevivência, eles dão uma boa ênfase nisso também, certo? Então é... É provável que... Nossa, mas esse cara tá assentando o dedo, hein, velho. Nossa, meu filho. Eu sou ruim de mira, mas tá difícil. Tá, tá uma quedinha de frames aqui, mas tá de boa. Esse cara tá assentando o dedo, hein, mano. Esse cara que tá jogando, velho. Tá louco. Só dedão. Hum, que da hora. Nossa, o sistema de loot desse jogo também parece que tá muito louco, né, mano. A iluminação também tá legal. A iluminação também tá legal. Tá. O da hora é isso aí, ó. Muita... Assim, em muitos jogos de sobrevivência, quando a gente vai explorar uma certa área, é muito morto, mano. Tá ligado? Não tem muita coisa pra gente pegar. A área tá totalmente acinzentada, tá ligado? Tá vazia, morta, parece. E aqui tá bem legal, ó. Ele ligou... Ele ativou a luz ali, a energia, na verdade. A gente ligou o som, a gente tá looteando vários lugares aqui. Tá bem interessante, tá bem legal. A gente pegou um cartão de acesso... O cara pegou um cartão de acesso ali. Tô me sentindo jogando aqui já, né. A gente tem embaixo ali a... As barrinhas de necessidades básicas do personagem, né. Questão de frio ali, estamina, sede. Cê tá de brincadeira, mano. Que louco. Nossa, que da hora, velho. Sério isso, mano? Cara, que da hora, velho. Não foi tão detalhado não, mas bem legal. Furar o pneu, essas paradas, né. Por que ele olhou praquele jeep? Ele não parou nele, né, mano? Ele não terminou. Eu soube. Hello. Hello. O que está acontecendo? Parece que eles estão querendo explorar. Parece uma fazenda, né? Tem um moinho lá em cima. Eu não sei como que está. Eu acredito que graficamente falando para vocês, está mais bonito aí, tá? Principalmente se vocês estiverem assistindo em 1860 frames. Porque eu estou assistindo no monitor 4K, que então está estourando muito os pixels. Mas eu acredito que está muito bonito. E mesmo assim, está bem detalhado. A gente percebe que o jogo está detalhado. Principalmente a questão de iluminação. O cenário é em questão de climatização. A gente viu um cerrado ali. Aquela neblina de cerrado, tá ligado? Muito louco. E parece que eles são os únicos sobreviventes que estão explorando essas áreas aí, né? Essas áreas parece que não foram exploradas ainda. Tinha uma placa ali fora escrita assim, ó. Nós precisamos ser vacinados, alguma coisa assim. Que louco, velho. Mano, olha essa ambientação, galera. Na moral, velho. Está muito bonito. Esse jogo aqui, eu acho que ele é um projeto que ele está sendo feito, mas, ó... Só que o estúdio ficou caladinho. E fez certo, né? Está esperando um pouco mais, um pouco mais. Eu só espero que a gameplay seja desse jeito aí, né? Fluida, que... Que não seja, tipo, uma mentira. Ó, a gente pegou uma câmera fotográfica, parece. Uma câmera de vídeo, né? Na verdade, uma filmadora. Nossa. Ele vai atirar mesmo, vai chamar a atenção. Ah, não. É um manequim, mano. Uma das coisas mais impressionantes que eu acho em jogos de sobrevivência é o alarm. Tá ativado, velho. Parece que a senha está até apagada lá, né? Os números mais usados estão apagados. Uma das coisas mais incríveis que eu acho em jogos, assim, é liberdade de exploração, mano. Eu acho que liberdade de exploração... Nossa, esse cara tá... Tá me dando agonia de ver ele atirando esse jeito, velho. Acho que a liberdade de exploração é um dos fatores mais importantes, velho, num jogo de sobrevivência. Olha isso, mano. O cara tá... Sentando o dedo, velho. É igual eu tava falando pra vocês. Essa questão de liberdade de exploração, sabe? É... Poder abrir uma gaveta, poder fuçar em qualquer que seja o detalhe da casa. Mano, é muito da hora isso aí, velho. É muito legal. É muito legal. Legal. O sistema de loot tá bem... Semelhante ao State of Decay, né? Que abre um pouquinho da porta ali. Você se segura pra lootear. Eita, polícia, velho. Tá chegando. Tá chegando. Ah, eles saíram pelos fundos, velho. Se pá, é os sobrevidentes da casa, tá ligado? Deve ser eles. Ele tá errando a senha lá da porta. Ah, beleza. Nossa, que escuridão, velho. Tá. Acabou. Beleza. Bom, vou deixar rolando aqui de novo sem um volume pra gente comentar um pouco mais sobre. Cara, galera, é inegável, é inegável, tá? A gente vê que o jogo não tem qualidade, que o jogo tem qualidade, tá? Quem acha que esse jogo não tem qualidade tá muito louco, mano. Porque a qualidade gráfica do jogo tá sensacional. E olha que a gente tá vendo um trailer que não é nem em 60 frames. Ele tá só em 1080p, tá? Eu acredito que... Essa fluidez de gameplay aqui, eu acredito que lá tá em 60 frames. Mas eles não uparam o vídeo em 60 frames, tá? Tá muito louco a ambientação. A gente já falou isso em outros vídeos de The Day Before, tá? A gente já comentou sobre isso. A ambientação tá sensacional. A sensação de um lugar pós-apocalíptico tá incrível. Você percebe que, tipo, os caras tão buscando suprimento, né? Chega na casa de outros sobreviventes, tenta lutear alguma coisa ali, não acha nada. As ambientações, pelo menos, que eles exploraram aqui tá, mano, tá muito, muito top, certo? Eu só não gostei do cara que tá jogando, velho. O cara tá sentando o dedo com a metralhadora. Não gostei um pouco também da física do zumbi quando ele é atingido por uma metralhadora. Entendeu? Diferentemente de ser atingido por uma bala de pistola. Eu acho que quando a gente atira de pistola no zumbi, ele tem que ter uma reação. E, né, obviamente, quando você atira com uma metralhadora, ele tem que ter uma outra reação. Sei lá, né? Tem que... O impacto da bala tem que... Tem que ser... Assim, tem que ser mais... Mais nítido, né? E, assim... A ambientação tá muito legal, né? Essas luzes do jogo tá muito bem feita. Eu acredito que a gente vá explorar um mundo... Um dos mundos mais incríveis de sobrevivência nesse jogo, tá? Porque, assim, ó... Jogo de sobrevivência, pelo menos, na minha opinião, não é só você pegar lá e fazer. E pôr um mundo aberto com um monte de zumbi pra você matar. Não. A gente percebe. A gente vê que... A gente sente, na verdade, a gameplay de um mundo pós-apocalíptico devastado. Onde a gente entra numa loja de conveniência e tá tudo, né... Abandonado mesmo. Esses tiros que esse cara tá dando aí que... Nossa, me dava agonia, velho. Me dava agonia mesmo. Mas, assim... Tá muito da hora, velho. A ideia de The Day Before é sensacional. A gente já falou isso e eu falo de novo, mano. Certo? A parada que eu achei muito interessante também é a gente entrar na conveniência, né... Ter vida dentro da conveniência. Ele ativa lá o gerador de energia, liga o rádio, né... A gente vê uma diversidade de itens muito legal. A gente não fica vendo coisas repetidas, pelo menos nessa gameplay, tá? A gente tá falando baseado nessa gameplay aqui. Eu não sei como é que vai vir o jogo, como é que ele vai lançar. Se ele vai lançar com bug, se ele não vai. Mas isso aqui que a gente tá vendo é incrível, tá? É impressionante. Eu nunca vi um jogo de sobrevivência desse jeito aqui. Com essa base de... Com essa base sólida aqui de... 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 De pensamento, né... De projeto que eles estão desenvolvendo aqui, mano. Tá sensacional, tá? Esse é o novo trailer, gameplay. Essa é a nova gameplay de The Day Before, tá? Com certeza, se rolar mais alguma novidade, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Tô muito feliz deles ter publicado essa gameplay. Eu só acho que eles poderiam ter publicado a gameplay em 4K. Pra gente, assim... É... Eu acredito que quanto mais qualidade, principalmente vocês sabem que aqui no canal, assim, ó... Quanto mais qualidade, mais chama a nossa atenção. Entendeu? Então, se os caras publicar uma gameplay em 1080, nem em 60 frames, eu acho que pecou demais também nisso aí, tá? Mas tá legal. A gente tá tendo um pouco mais de base do que vai ser o jogo. Tá bacana. O sistema de liberdade do personagem me chamou muito a atenção também. Que a gente pode lutear muitos lugares, pegar muitas coisas, certo? E, pelo que parece, o nosso personagem tá acompanhado ali também. Vamos ver, né? Vamos esperar mais um pouco pra ver o que eles publicam mais pra frente. Beleza? Esse é The Day Before. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam dessa gameplay. Eu achei impressionante. Impressionante mesmo. Essa ambientação aqui é sensacional. E eu espero muito que eles publicam mais coisas com frequência. Beleza? Tamo junto. Se gostou do vídeo, likezão que fortalece demais o crescimento do canal, tá? E não esquece de se inscrever se você quiser ficar antenado dos melhores jogos, dos melhores vídeos sobre games. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo. Falou, falou, falou.